E aí pessoal, tudo bem com vocês, Leozinara, novamente para mais um react, olha aqui a beleza que saiu, trailer do God of War Ragnarok, eu não gosto quase nada da mitologia nórdica, eu só tenho esse livro aqui, eu só deixei meu cabelo crescer antigamente, por causa dos viki, eu sou babão, sou babão mano, só vamos ver aqui, só vamos, God of War Ragnarok trailer. Playstation Studios, mano eu sou a cadelinha do Kratos meu compadre, ó que homem, que homem, mano eu tô ansioso para esse jogo viu, eu tô ansioso para caralho para esse jogo, eu vou jogar, não, eu não tenho Playstation, mas eu vou assistir o Alan jogando. O tempo está acabando. A profecia diz que Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Calma, deixa eu ver se tem legenda, eu entendi tudo que ele falou, ele falou que o tempo está acabando e o Ragnarok está se aproximando, pai é bom filho, pai é bom. A guerra está vindo. A guerra está vindo. Minha história não termina escondendo nessas cerdas. Eu deveria estar lá lá, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Quem é Loki? É tu, otário. Eu não quero lutar com ninguém. Tá, eu vou tirar a legenda em inglês, tá me atrapalhando. Eu só quero respostas. E se essas respostas lerem para a guerra com Asgard? Talvez essa é a que a mãe quer. Nós não sabemos o que a mãe quer. Bem, eu não reconheço essa expressão de qualquer lugar. O Oden tem traseira na sua escada, nós não podemos conseguir. O que se existisse alguém que nos ajudasse? Você não está aqui. Você é o pai do Oden, que está morto. Bem, o homem morto. O Oden parece bastante quente em ver que ele não foi encontrado. Se ele está lá, nós temos que encontrar ele. Vem! O que? E o que aconteceu com ele? Nós estamos tentando parar o Ragnarok. Para ajudar as pessoas. Enfim, o que se a única forma de fazer isso é... Porra, isso é da hora, mano. O Oden não é a única forma. Deve pensar como um pai por um momento, e comece a pensar como um general. Não! Mano, o Atros é muito chato, mano. Você parece uma pessoa calma e razoável. Você é uma pessoa calma e razoável? Você é uma pessoa calma e razoável? Eu acredito que isso serve você. Tyr! Você está vindo conosco? Você vai ter sua resposta. Eu vou falar o Ragnarok. Bem, alguns deles. O que é essa menina? Mano... Agora estou ansiosão, mano. Pelo que eu entendi, vai ser a mesma pegada do quarto, né? Vai ser a mesma pegada do quarto, pelo que eu entendi. E a história só vai continuar igual. Que é pra ser, né? O Atros querendo saber quem ele é. E querendo saber quem é a desgraça do Loki, que é ele. Mas... Ah, mano. Será que a mãe dele era uma gigante de gelo, tá ligado? Pior que agora eu não sei, mano. Pior que agora eu também não sei. A gente só vai saber assistir. Assistir, não. A gente só vai saber quando sair o jogo, né? Infelizmente. Mas fazer o quê? Então, se inscrevam no canal aí se vocês gostam de react. Valeu, falou. Foi, mano.